E aí família, tudo verde com vocês, gente? Pronto, cenário atualizado com sucesso, né? Agora eu tenho três taças, agora eu tenho mais um quadro aqui de tricampeão e gente, vocês também podem ter o de vocês, tá? Que vocês já me pediram o contato, eu vou passar, é meu amigo que vende, ele mora em Hortolândia, mas ele envia pra todo o Brasil. Então eu vou deixar no primeiro link da descrição o site pra você entrar, comprar certinho, beleza? E você pode usar o cupom, tá? Cupom K, com H, POG10, que eu vou colocar aqui na tela pra vocês verem. E vocês terão desconto, gente, isso mesmo. Além disso, ele também tem os escudos do Palmeiras completo, tá? Tem com seis escudos, tem com doze escudos. Pra qualquer coisa você vai ter o desconto usando o meu cupom, belezinha? Inclusive vocês estão vendo fotos aqui, vídeos, né, dessa belezura que é mais de perto e a qualidade é sensacional. E por que que eu ainda não arrumei certinho aqui? É porque amanhã... Calma, gente, já vou trazer a informação da Bel, tá? Mas eu sei que isso aqui também interessa pra vocês. Muita gente perguntou onde comprava e tal. Mas eu vou arrumar certinho o cenário depois, gente. Amanhã eu vou dar uma descansada, vou dar uma viajada, vou dar um tibum no mar aí. Vou descansar um pouquinho porque é muito, assim, é muito intenso, né, estar aqui sempre, todo dia, trazendo vídeos, às vezes dois vídeos. Eu preciso desse descanso, pelo menos até sábado. Mas eu vou pra praia, mesmo assim vou postar conteúdo lá pra vocês, fazer aquele bate-papo, trazer informações de lá mesmo. Vocês não vão ficar sem conteúdo aqui no canal, tá bom? Só preciso dar uma descansada. Então quando eu voltar eu dou um jeito de arrumar esse cenário de novo aqui. Belezinha? Vamos falar da informação que interessa? Já aproveita que você tá aqui no vídeo, deixa o like aí, amigo. Se inscreva no canal e ativa o sino de notificação também pra você não perder nada, tá bom, gente? Vocês querem saber da informação do Abel. Amanhã, amanhã não, o jogo de hoje. Inclusive o Abel já não viajou, né, ele descansou. Inclusive vai ser um time, eu ia falar time B, mas acho que nem B, porque tem muitos jogadores da base, tipo, vai ser um mistão mesmo, pra jogar hoje. O jogo vai ser às 10 horas da noite, amanhã eu vou viajar muito cedo. Então, pela primeira vez, eu não vou conseguir postar um pós-jogo aqui pra vocês, gente. De 6 anos de canal, pelo menos uns 5 anos aí, eu fiquei postando direto, direto, todo pós-jogo, perdendo, ganhando, empatando. Eu sempre estava aqui, mas dessa vez eu não vou conseguir, porque vai acabar meia-noite, eu preciso dormir cedo, né, pra estar disposta amanhã. Então, hoje não vai ter pós-jogo. Mas, como eu falei pra vocês, não vai faltar conteúdo, tá bom? E o Abel não viajou, vai ser um time bem-estão mesmo, dando oportunidade pros meninos da base, eu acho legal isso. E vocês querem saber do futuro do Abel, porque é o que mais se fala. Abel fica, Abel não fica, Abel na coletiva dele deixou no ar, né? E aí eu tenho duas informações pra trazer pra vocês. Uma é que, segundozinho, na ESPN ali, ele tava comentando, ele falou que tem um bom relacionamento com a diretoria do Palmeiras, e que ele tem a informação que a família do Abel, tá? Mulher e filhos, estaria procurando um apartamento já aqui em São Paulo. E pra mim é a melhor notícia. Agora vai ser assim, né? Pintou informação sobre Abel, a gente vai trazer aqui, porque nós estamos nessa expectativa, Abel fica ou Abel sai. E assim, eu achei a notícia maravilhosa em saber que a família dele, né? Vai procurar um cantinho aqui, e isso demonstra que pode ser que o Abel fique. Ele vai ter um tempo, né? Ele vai ter uns dias também de férias aí, de folga. Vai viajar, provavelmente vai sentar, conversar com a esposa. Ele acabou, mais uma informação, acabou de recusar uma oferta milionária, tá? Lá das Arábias. E eu acho que não faria sentido também o Abel ir pra lá pra se esconder, né? Porque ele vai ganhar muito dinheiro, mas e aí? Né? Mas o único problema dessas informações todas aqui, é que se chegar proposta da Europa, aí o Abel não fica. A Leila já falou que vai fazer de tudo que tiver ao alcance dela, porque ela quer contar com o Abel pro ano que vem. E assim, gente, o que me deixa um pouquinho mais com esperanças, é porque eu acho, talvez, que o Abel fique pelo menos até fevereiro, porque ele vai querer ter, né, mais um título se a gente vencer o Mundial no seu currículo, né? Ele vai querer disputar o Mundial com o Palmeiras, acredito eu. O problema é, se chega uma proposta da Europa, que ele é um donão, gente, a qualidade de vida por lá é muito melhor, né? Muito, assim. E ele sabe porque até hoje ele não trouxe a família pro Brasil. Então, se chegar, gente, eu acho que o Palmeiras não segura. Ele vai, né? E aí ele vai porque qualquer lugar da Europa ele vai estar muito mais perto da família dele, né? Ele não vai dizer não. E ainda provavelmente vai ganhar mais, porque eu não sei se lá, acho que lá é euro, né? Depende, o lugar é euro. Então, assim, vamos ficar na torcida. Eu sempre deixei muito claro aqui nesse canal, pra quem vai falar aqui aí, é, mas você metiu o Palmeiras no Abel. Gente, ele é um ser humano, ele erra igual todos. E a gente faz muitas críticas, a gente analisa muito jogo a jogo, né? Então, assim, eu não concordo com tudo que o Abel faz, não concordo com todas as substituições. Mas eu sempre deixei muito claro aqui que o Abel é iluminado. Que ele tem algo que eu não sei se a gente vai encontrar em outro treinador. Que é algo sobrenatural, não tem explicação. Ele coloca um cara contestado pra caramba e o cara entra e faz o gol. E tá mais que provado a verdade, que é essa, entendeu? Então, eu torço muito pra que o Abel fique sempre deixei isso muito claro aqui nesse canal. Porque eu acho que ele merece montar um time. Ele merece trazer os jogadores que ele quer. E a Leila, né, financeiramente pode fornecer isso pro Abel. Então, gente, essa informação, tá? Pra mim são ótimas notícias. Recusando proposta, família vendo, talvez, apartamento por aqui. Mas vamos aí segurar, porque se tiver alguma proposta da Europa, provavelmente ele não fique. Bom, eu queria só atualizar sobre o Abel. Muita gente perguntando sobre essa informação. E, como eu falei, vou descansar um pouquinho aí até sábado. Mas eu não vou deixar de trazer conteúdo aqui pra vocês, de postar vídeos pra vocês. Tá bom? Então, de lá onde eu tô, eu vou ficar postando. Então, já ativa a notificação aí. Tamo junto, família. Obrigada por ter me assistido até aqui. A gente se vê, ó. Compre os escudos aí, hein. Até mais e avante. Palestra. Tchau, tchau. Obrigado.